1 5 7, é as minguem no de nova 1 5 7, é as ming, é as minguem no de nova Rouba, grafica e bota as puta pra mamar Rouba, grafica e bota as puta pra mamar Bondi de Nova Iguaçu, piquem GTA Pou pão de D. Nova Iguaçu, piquem GT Eu disse rouba, grafica e bota as puta pra mamar Caralho... Rouba, grafica e bota as puta pra mamar Onde de Nova Iguaçu, é pique GTA Onde de Nova Iguaçu, é pique GTA É os menino de nova O café já esclarei de bandido O parque é tido em quadro, o jeito que ela gosta Onde é bai, meu Deus, bate que é perigo Sobe o serrão pra roçar no meio É os menino de nova Onde de Nova Iguaçu, é os menino de nova Rouba, grafica e bota as puta pra mamar Rouba, grafica e bota as puta pra mamar Onde de Nova Iguaçu, é pique GTA Onde de Nova Iguaçu, é pique GTA Eu disse rouba, grafica e bota as puta pra mamar Caralho, rouba, grafica e bota as puta pra mamar Onde de Nova Iguaçu, é pique GTA Onde de Nova Iguaçu, é pique GTA É os menino de nova O café já esclarei de bandido O parque é tido em quadro, o jeito que ela gosta Onde é bai, meu Deus, bate que é perigo Sobe o serrão pra roçar no meio É os menino de nova Onde de Nova Iguaçu, é pique GTA Tchau, 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 tchau Obrigado.